Olá, me chamo Isla Maria Pereira Ibiapina e fui orientada pela professora doutora Fernanda Cristina Pimentel Garcia. O nome do meu projeto é Levantamento Epidemiológico dos Atendimentos do Projeto de Extensão de Trauma Dental da Universidade de Brasília, um estudo longitudinal retrospectivo de 8 anos. Então, o que é o trauma dental? São injúrias que acometem o tecido dental ou periodontal, podendo ter o desenvolvimento da dentição decídua e ou permanente prejudicado, além de outras sequelas físicas e emocionais. Normalmente, é ocasionado por quedas, colisões ou acidentes que geram fraturas ou deslocamento dos tecidos dentais. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar um estudo retrospectivo de 8 anos sobre os traumatismos alveolodentários atendidos no Hospital Universitário de Brasília, por meio do PEC Trauma, e relatar a distribuição desses traumatismos. A partir daí, promover medidas preventivas e educativas em saúde para o público-alvo, além de promover debates entre os profissionais, alunos e colaboradores do Projeto de Extensão Trauma Dental Prevenção e Tratamento. O que foi feito? Foi feito um delineamento do estudo a partir de 210 prontuários de pacientes atendidos pelo Projeto de Extensão. E esse delineamento foi feito uma definição das variáveis independentes, como o sexo, etiologia, o tipo de traumatismo, o dente envolvido, o local em que o traumatismo aconteceu, o tempo decorrido desde o trauma até o atendimento, o tratamento realizado e a sequela clínica e radiográfica. Atos foram coletados através de preenchimento do formulário, via Google Forms e avaliados em porcentagem. Então, o que a gente pôde observar nos nossos resultados? Que a prevalência do sexo masculino é de 65,7%. Nos dentes acometidos, na dentição decídua, o dente 61 foi o mais prevalente, já na dentição permanente, o dente 11. Então, a gente pode observar que, dentre os dentes acometidos, os incisivos centrais foram os mais prevalentes de trauma. Já na variável de etiologia do trauma, a origem desse trauma, como ocorreu esse trauma, 30% dos pacientes relataram o trauma X no decorrente de queda da própria altura. Já no local que esse trauma ocorreu, 24,8% dos pacientes relataram que o trauma ocorreu na sua própria casa. Já o traumatismo em tecido duro, 28,6% apresentavam fratura de esmalte dentina sem exposição por par. Em relação ao tecido mole, 18,8% foram de ocorrência de avulsão dental. Quando a gente fala do tipo de tratamento, 38,1% foram em restaurações e 31,9% em endodontias. Já as sequelas clínicas, aqueles que apresentavam alguma sequela clínica, apresentavam 11,9% de imobilidade dental, 10,5% de alteração de cor nos dentes traumatizados. E nas sequelas radiográficas, nesses dentes traumatizados, os que apresentavam algum tipo de sequela, 5,7% apresentaram lesão periapical. Então, a gente pode concluir que medidas de cuidado e prevenção para o público-alvo são importantes. Há uma necessidade de aumentar as medidas de cuidado e prevenção para o grupo de maior prevalência de traumatismo. E há a necessidade da padronização da informação, dos prontuários, visto que muitas informações se constavam incompletas. Então, eu agradeço aqui a toda a equipe do projeto de extensão Trauma Dental, Prevenção e Tratamento, e também a todos que assistiram a essa apresentação. Muito obrigada. E aí E aí E aí